Primeira etapa, direito do zíper, avesso. Passar um zigue-zague fixando os dois sobre a tela. As costuras de fixação podem ser zigue-zague ou uma costurinha reta na pontinha. Peguei o tecido de 4,5 por 18,5, dobrei ao meio e vou fixar a abertura, ó, fica pra fora. Vou alfinetar, tenha o cuidado do tecido estar na mesma medida da tela. O calcador fica sobre o zíper e encostado no nylon do zíper e a agulha pra esquerda. Depois de costurar os dois lados, eu viro o tecido, estico bem, vou dobrar na medida que eu costurei, do outro lado vai ficar assim, vou alfinetar com o alfinete na horizontal. Depois disso, eu abro a tela, ó, eu viro o tecido dobrado sobre a tela e com o mesmo alfinete eu vou fixar a tela também. Eu passo todos os alfinetes prendendo a tela, como eu já fiz desse lado, ó, o mesmo alfinete eu prendi a tela e vou passar uma costura aqui, ó, na pontinha, não é no lado de dentro, não. Então, é na pontinha, pra prender viés e tela juntos. Depois de passar a costura, eu vou fixar atrás do zíper, dois tecidos de 5 por 18,5. Zigue-zague ou costurinha reta, é importante que o tecido fique na mesma medida da tela e junto ao zíper aqui em cima. Mais dois tecidos de 5 por 18,5, já marquei o meio no comprimento e na largura, vai ser usado depois. E vamos costurar de frente pro zíper, um de cada lado, calcador encostando no nylon do zíper, agulha pra esquerda. Depois de costurado, eu viro os dois tecidos pro mesmo lado, vou esticar e vou alfinetar pra pês pontar fininho. A marcação que nós fizemos nesse último pedaço de 5 por 18,5 foi pra colocar o imantado. Então, vamos colocar o imantado, a fêmea e o macho, um de cada lado, pegando apenas nesse tecido. Colocar o cursor da direita para a esquerda. Do tecido pra dentro, eu vou marcar 3 centímetros. Vou dar os pontinhos aqui só no nylon. O pontinho apenas em um lado, tá? Confirma a medida que ficou. O meu ficou com 36. Ajusta o jeans pra medida. O lado que você deu o pontinho de frente pro jeans, e você vai passar uma primeira costura na margem da sapatilha. Costurou esse lado na margem da sapatilha, apenas esse, vai colocar o forro de frente. Alfinetou toda a volta, arredondou os cantinhos. E no lado que você fez a primeira costura, você centralizou 10 centímetros. Retrocesso, margem da sapatilha, ponto 2,5, você vai costurar toda a volta e vai parar com retrocesso. Dei pique nas curvas, e agora vou desvirar a primeira etapa, enfiando esses dois dedinhos e pegando a ponta. Desvirado no avesso da tela, você vai abrir o zíper que a gente deu os pontinhos e vai desvirar novamente. Alfinetei toda a volta, vou pespontar toda a volta bem fininho, depois vou fazer a marcação do meio e costurar no meio, fazendo a divisão. Aula pronta. E resumida.